Bom, galera, finalmente eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês muito legal e muito especial. Hoje eu vou... Mano, eu já trouxe um vídeo desses aqui no canal, desse tipo, tá bom? Só que desta vez eu vou ensinar vocês passo a passo, tanto porque eu mesmo não vou fazer, tá, guys? Então, tipo assim, vou explicar pra vocês tudo sobre as teorias, como que faz. Hoje eu vou te ensinar você como vender skins de CSGO por dinheiro real, mano. Literalmente, dinheiro real mesmo. Aproveita pra chegar, mano, deixar o like aqui no canal e se inscrever. E eu vou pegar alguém de vocês que estiver deixando o like e comentando e vou tentar mandar uma skin pra vocês. Mas comenta pra mim saber quantas pessoas estão comentando, qual que é o feedback pra mim estar enviando essas skins pra vocês, tá bom? Vamos lá, como vender... Vou colocar aqui no Google, né? Como vender skins de CSGO. Tem alguns vídeos aqui, tá vendo? Inclusive tem até vídeo do DNX aqui, ó, fácil e rápido pra como vender skins. Muitos vídeos, tá bom? Tem muitos lugares que mexem com as skins, tá, galera? Muitos lugares, mas nunca que é que paga à vista, rápido, etc, entendeu? Venda skins de CSGO barra CS2 para Paypal instantaneamente. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Como é que você consegue fazer isso? Clicando aqui, ó, você vai vir parar no SkinCasher. Um dos melhores sites pra vender, galera. Por quê? Olha cá, tá vendo aqui, ó, a galera vendendo aqui, ó. Vendeu uma faca, acabou de vender uma faca. Acabou de vender uma 12. Olha, ó, o pessoal tá vendendo. Acabou de vender outra faca de 96 dólares, 11 dólares. O que eu tô querendo deixar pra vocês claro aqui é que o site é totalmente seguro e ele também, mano, te paga de diversas formas, como Paypal, como Bitcoin, Ethereum. Olha essa faca que o cara acabou de vender aqui, 215 dólares há 22 minutos atrás, mano. Olha pra vocês verem a faca que o homem vendeu aqui. Agora ele entrou na nota, 215 dólares é muito dinheiro, velho. Galera, comenta qual é a skin mais cara que você já vendeu em toda a sua vida dentro do cenário do CSGO. Eu, particularmente, a skin mais cara, acho que eu vendi por 1.200 dólares, velho. Acho que foi quase 5, 6 mil, mano. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos vender aqui, então, nossas skins. Você vê aqui, ó, clica em vender suas skins. No caso, eu já tô logado, já vendi algumas skins aqui. E agora eu vou vender uma skin com vocês diretamente. Eu vou selecionar as minhas skins. Primeiro você tem que logar, né, galera? Você loga no seu perfil aí, etc. Se você tiver com receio de entrar em algum site errado, eu vou deixar um link pra vocês na descrição desse vídeo aqui pra vocês clicarem e já vim diretamente pra cá. Só que tem um macete antes de eu explicar tudo pra vocês sobre isso, que tem um rolezinho que eu vou explicar pra vocês. Calma aí. Se você chegou aqui e logou nessa conta, tudo certinho, primeiro é que você coloca no BR ou sua linguagem que seja, PT, que seja, entendeu? Ou BR ou que seja, tá bom? Vem aqui, galera, ó, inserir código promocional. Isso aqui é muito importante. Você vai colocar o pão DNX, CSGO, tudo mais, isso que você vai clicar em reivindicar. Tá bom? Você clica aqui, mano, ó. Eu não vou dar pra mim reivindicar porque aqui, ó, você já usou o código de promocode de afiliado. Então, eu não posso utilizar mais. Pra vocês terem um benefício a mais na sua venda, é isso aqui. Muita gente vai falar assim, não adianta, mas a taxa tá muito alta. Não tá, galera. A taxa é 40% off ou 35%, não sei, mais ou menos, uma média assim. E todos os sites vão pagar isso. E outra coisa, o diferencial do SkinCatcher, que é na hora e sem burocracia. Você não precisa ficar assim, mano, você quer comprar minha skin, que não sei o que? Não, não é. É basicamente o seguinte, você vai pegar a sua skin, vai colocar aqui e vai vender e ponto. Tá bom? Não tem essa de enrolação. Ó, você pode selecionar via PayPal. Você digita seu endereço do PayPal, vai cair instantaneamente, tá bom? Tem só uma pequena taxa pra transferir porque é instantânea. Ou você pode selecionar, tipo, o Ethereum. O Ethereum, mano, particularmente, é instantâneo, tá bom, galera? Você pega o seu Pix quase na hora. Eu vou tentar mostrar pra vocês tudo gravado, tá bom? Eu vou colocar no site Balance, que vai juntar com esse meu saldo aqui. E depois a gente pega e faz a transferência, tá bom? Deixa eu só tirar o meu código aqui, porque não dá pra mim usar o código, né? Então, vou ir sem código mesmo. Mas pra vocês vai dar, galera. Então, utiliza, tá bom? Aqui, ó. Obetenha dinheiro instantaneamente. Aí, vai criar a oferta, tá bom, rapaziada? Vocês podem ver que não tem muita enrolação. Aceitar a oferta de troca. Já carregou todas as skinzinhas que tem aqui. Vou aceitar aqui tudo certinho. Confirma se é o bot do SkinSketcher, que eles têm um bot, tá bom, pra isso? Vou pegar o celular aqui. Vou aceitar na Steam. E aí, já vai carregar, mano. Vamos ver aqui se vai dar tudo certinho, né? Vou gravar com vocês pra vocês verem aí também e fazer meu registro aí. Deu certo. E se tiver tudo dando certinho, galera, o link tá na descrição, tá bom? Você vai receber seu dinheiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui abaixo aqui também. Bom, rapaziada, já apareceu aqui, ó. Não sei se vai estar dando pra vocês verem. Mas tá aqui, ó. SkinCash, já apareceu as duas skinzinhas aqui, tá bom? Duas skinzinhas. Eu vou só confirmar a troca e ok. Já foi confirmado a nossa troca, né? Peraí, deixa eu confirmar agora. Ó, instantâneo, rapaziada. Tá vendo, ó? Já caiu aqui, ó. 15 dólares e 88 centavos. Já juntou com meus aqui, ó. 25 dólares e 36 centavos. Sacar, rapaziada. Agora é a nossa hora de sacar o nosso pequeno dininho. Vamos lá, galera. Não sei se vocês já mexeram com Litecoin ou Ethereum ou Bitcoin ou o que seja. Mas é o seguinte. O Litecoin, Ethereum, essas coisas, a gente basicamente precisa de ter um endereço. Não sei se vocês têm esse conhecimento. Só pra explicar pra vocês. Vocês vão precisar criar uma conta na Binance. Faz o que tem que fazer lá, pede o que tem que pedir. Vai vir, ó, Binance, tá bom? Vou abrir aqui a minha Binance. Já entrei na minha Binance, como vocês podem ver. A Binance é um site, uma corretora imensa, mano. Imensa, tá? Imensa, mano. Tipo, ela é 100% segura. Eu ter cartão da Binance, eu tenho. Vocês acreditam ou não? E não tem mais cartão da Binance no Brasil, mano. O único quem tem sou eu. Tô brincando. O único não. Deve ter mais gente que teve que ter. Mas só que, particularmente, poucas pessoas têm um cartão da Binance. E eu tenho, galera, esse cartão. Depois que você criar tudo certinho, registrar tudo certinho, você vai vir aqui em Deposite, Deposite Cryptor, tá vendo? E depois disso, galera, você vai selecionar qual que é a opção que você quer. No caso, LTC, Litecoin. Aqui aqui, ó, Litecoin, tá vendo? Litecoin, não tem erro. Seleciona a rede, ó, Litecoin mesmo, é negócio. Aí você vai copiar esse código aqui, ó. Copiou o código? Você vai lançar esse código aqui. Juntamente com o valor, tudo certinho. Você dá aqui, ó, obtenha seu dinheiro instantaneamente. Você clica aqui, mano. Pronto, já foi criado uma coisa pra enviar o seu Litecoin, tá bom? Pronto, mano. Zerou aqui e vocês vão só aguardar chegar aqui na sua Binance. Já caiu aqui um valor, tá vendo aqui, ó. LTC, 25,45. Foi o que a gente reivindicou lá no nosso queridíssimo site, certo? E agora a gente vai vir aqui em Trader, tá bom? E depois vai vir em Converter. Conversou de Trade? Tá muito diferente aqui, mano. Acho que é isso mesmo. Vou procurar aqui, ó, procurar Litecoin, tá vendo, ó? Litecoin, a gente tem esse saldo aqui em Litecoin. E coloca o máximo aqui para BRL, rapaziada. Cadê? BRL. Brazilian Real. Aí dá esse valor aqui, tá bom? A gente vai pré-visualizar a conversão e Converter. Não tem muito erro, tá bom? Como vocês podem ver. É algo simples. Galera, eu vou sacar pelo celular aqui, porque eu acho que pelo celular é mais simples, mano. Deixa eu ver. Ele só tem uma taxa, tá, rapaziada? Que é 3,50 pelo Pix, mano. Mas, assim, é algo que vale a pena, porque é o dinheiro na hora também. Agora foi concluído com sucesso. Eles mostram aqui tudo que precisa. Tudo certinho, da maneira que a gente pediu. A gente vendeu as skins que a gente quer o dinheiro na nossa conta. E tá aí, galera. Gravado com sucesso para vocês esse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E essa é das formas de como vender suas skins por dinheiro real, tá bom? Um grande abraço para vocês. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.